Companheiros, eu estou indo agora para Brasília, estou aqui no aeroporto de Confins, e acabo de ler mais um vazamento da Lava Jato. Agora o Dallagnol, novamente ele, claro, junto sempre com o Moro. Arrumavam dinheiro de mega empresários com um tal Instituto Mood, que na verdade era um Instituto de ultradireita, sempre querendo, evidentemente, eleger pessoas reacionárias, com ligações com os Estados Unidos, para entregar ao Brasil, para fazer dali privatarias, privatizações, entrega da Amazônia, do petróleo, que é o que nós estamos vendo acontecer agora. E esses mega empresários davam dinheiro para o Dallagnol, ou Dinherol, que ele agora é chamado, né? E ele utilizava desse recurso para fazer campanhas políticas. Este é o resultado da tal Lava Jato, que se transformou numa organização criminosa, com conteúdo político antipopular muito forte. Dallagnol já está desmoralizado, Moro também, mas é preciso mais que isso. Esses sujeitos têm no mínimo que parar na cadeia. E foram eles, lembre-se, que prenderam o Lula. Ou seja, Lula está preso através de uma organização criminosa, que agiu durante todo esse período, recebendo dinheiro de mega empresários, inclusive uma empresária que também estava numa empresa, denunciada pela Lava Jato, só que ela não foi denunciada, porque ela deu mais de um milhão de reais nas mãos deste Dallagnol. Olha, Dallagnol está chamado para ir à Câmara dia 10. Se ele não estiver preso, eu espero ir lá. Dia 10, viu, Dallagnol? Vê se não vai fugir você e esse Moro.